Sejam bem-vindos e vamos a um estudo. Hoje é domingo, foi o feriado prolongado, sexta-feira santa, postei um vídeo, sábado, e hoje vou postar mais um vídeo três dias seguidos. Geralmente eu posto três por semana, quando dá. Mas como é um feriado prolongado e ninguém pôde sair de casa por causa do corona, ninguém pôde viajar. Então vamos estudar a Bíblia. E eu postei nesse feriado, serão três vídeos consecutivos, começo de hoje. Cinco pecados que não existem na Bíblia. E vou tratar aqui também de alguns assuntos, já no conteúdo do vídeo, que pastores do YouTube não têm coragem de falar, porque são polêmicos e acabam espantando a freguesia. Vamos lá então. Cinco pecados que não existem na Bíblia. Algumas pessoas questionam por que tal coisa é pecado se não está escrito na Bíblia, como se tivesse que estar escrito para ser pecado. A Bíblia é um livro de princípios, Existem pecados que são especificados na Bíblia, e já existem coisas que é pecado, mas não é citado na Bíblia. Neste caso, temos que fazer uma análise para ver se é pecado ou não. Mas como assim? Pecado é qualquer coisa que fere algum princípio bíblico ou que contraria algum princípio Bíblia. Tudo que for fazer, deverá avaliar antes, se fere algum princípio. Filipenses 4.8 está escrito, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, terá que avaliar. Existem hoje coisas que são práticas pecaminosas, que nos tempos bíblicos, tais práticas não existiam. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma mulher, já faz algum tempo, mandou eu fazer um vídeo falando sobre balão, se balão é pecado, soltar balão, por causa do filho dela. A resposta foi a seguinte, na Bíblia não existe balão, nunca foi citado, mas quem solta balão peca, por dois motivos. Um, a Bíblia manda nós obedecermos as leis humanas, e na lei do Brasil diz que é crime soltar balão, então quem solta balão, comete um crime, então peca. E também falta amor pela vida dos outros, porque um balão pode cair numa residência, pode cair numa plantação e queimar tudo, e o agricultor vai perder todo o investimento e toda a sua colheita. Então, peca. Agora vamos ao primeiro pecado que não existe na Bíblia para ser avaliado. Vamos começar pelo futebol. Existem coisas que em si não é errado e nem pecado, mas pode conduzir ao pecado. No caso do futebol, enquanto o jogador estiver chutando a bola, ele não peca. Mas quando ele começar a xingar, falar palavrões, provocações, daí ele peca, pois ele quebrou o princípio bíblico de Gálatas, capítulo 5, do fruto do Espírito. No verso 20 diz, porfia, ele cometeu o pecado de porfia, contenda, disputa, confusão. E isso também se aplica à torcida e aos que assistem em casa, sentado no sofá, xingando e falando palavrões. Tem jogo de futebol que só não saiu no soco, porque sabe que vai ter problema depois, pode até pôr em risco a carreira. Mas tem jogo que falta pouco para sair no soco, inclusive entre técnicos de futebol, o campeonato brasileiro. Falta pouco para sair no soco, muito pouco. É pecado. O segundo, novelas e filmes. Existe um princípio ensinado por Paulo, Romanos 1, 32, onde ele disse que Dignos de morte, não é morte física, é condenação eterna. Aqueles que fazem e aqueles que consentem aos que fazem. Consentir pode ser apoiar, apreciar, se divertir. Quem se diverte vendo pessoas pecarem, terá a mesma condenação, mesmo que não faça pessoalmente. Novelas imorais da Rede Globo e até mesmo da Record, porque eu já vi até novelas bíblicas, que são uma blasfêmia contra a Bíblia, que essa emissora comete. Eu já vi mulher com decote, homem sem camisa, no tempo bíblico usavam túnicas e não andavam com os peitos de fora e nem homem musculoso mostrando a musculatura. Isso é para chamar a atenção, isso é pecado. Então, novelas imorais da Globo, filmes imorais da TV, Netflix, que é cheio de filmes imorais, novelas e filmes com agarrações, como tem nas novelas da Globo, com cenas quentes, de lascivia é pecado. Então, nesse caso, se baseando no que Paulo disse, serão condenados o dono da TV, da autor da novela, que escreveu aquela cena, os atores e atrizes que estão fazendo aquela cena e as pessoas que estão em casa sentando no sofá assistindo. Pelo menos eles ganham para isso. Pior é aquele que está assistindo que vai para o inferno de graça. Então, se você assiste isso achando que não é pecado, no dia que você morrer, você vai para o inferno junto com eles, ao menos que você se arrependa, peça perdão para Deus e pare. Caso contrário, você terá a mesma condenação que eles, sem a menor sombra de dúvidas. Terceiro, a música. Músicas mundanas, chamadas de seculares. Músicas com letras sensuais e pornográficas. Fala de traição. Deixou a mulher e foi com outra. Quando a pessoa ouve, vem em mente cenas imorais. Cenas quentes. Lembra de pessoas. A letra das músicas são contra princípios bíblicos. São pornografias cantadas. Isso quando não é acompanhado de danças sensuais, como funk, sertanejo universitário, que quem ouve lembra das danças que eles dançam. Coisas sensuais. Tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. Há muitos anos atrás, cerca de uns 20 anos ou mais, eu estava visitando a igreja Deus e amor, numa igrejinha que tinha aqui perto, que já não tem mais. Então a irmã que estava pregando, ela disse que Deus mostrou para ela que tinha pessoas lá que ouviam música. Essas pessoas não ligavam o rádio para ouvir, mas curtiam a música dos outros. que as pessoas ligavam para ouvir e elas curtiam. Na igreja, Assembleia de Deus, uma vez, teve um irmão de fora que foi pregar e Deus mostrou para ele que tinha pessoas lá que ouviam música no rádio. Então música é pecado em qualquer situação, circunstância e tudo. É pecado e ponto final. Quarta loteria. A Bíblia não fala nada sobre isso. Então, sendo assim, cabe analisar a Bíblia sobre o assunto. Analisando a Bíblia, chegaremos à conclusão que jogos de loteria não é aprovado por Deus por algumas razões. A maioria das igrejas e dos cristãos não aprovam o jogo. Em Romanos 14, 21 está escrito Bom é não comer carne e nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que teu irmão escandalize, tropece ou se enfraqueça. Então, sendo assim, tudo que divide opinião ou causa escândalo não pode ser feito. Imagine o crente na fila da lotérica para apostar na mega cena acumulada. Quem ver vai zombar, vai escarnecer. Aí ele peca. O problema do jogo é quando um ganha e outros perdem. Também gastar mal o dinheiro é pecado. Isaías 55, verso 2 Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Significa dinheiro desperdiçado em coisa que não satisfaz em nada. Isso não é a mesma coisa que um sorteio de um supermercado, por exemplo, que sorteou um carro. Nesse caso, só ganha um, mas ninguém perde. E não há desperdício de dinheiro, pois concorreu ao carro aqueles que fizeram compra. No caso, comprou algo que era necessário. A pessoa não perdeu o dinheiro. Aí é diferente. 1 Timóteo 6, verso 10 Paulo deu um conselho a Timóteo. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Então, jogar em torno do amor ao dinheiro. Paulo ensinou Timóteo a fugir da aparência do mal. Fugir de tudo que possa induzir ao mal. 1 Tessalonicenses 5, 22 Tudo que nos possa induzir ao pecado, devemos fugir. A riqueza leva à traição conjugal, adultérios, fornicação, afasta a pessoa de Deus definitivamente. Ela ficará presa no dinheiro. E isso acontece muito entre famosos, atores, cantores e jogadores. A pessoa entra no caminho sem volta. Então, tem coisas que em si não seria pecado, mas leva ao pecado. Então, por isso, é reprovado por Deus. A natureza do ser humano é carnal em si, por natureza. A pessoa se converte, mas a carne não. A pessoa é propensa a cair em tentação. Por isso, se deve fugir de tudo o que nos possa levar ao pecado. Existem coisas que a pessoa não faz por falta de chance. E o dinheiro abrirá todas as portas para o pecado. Enriquecimento sem ser com o trabalho não é aprovado por Deus. Provérbios 28, 20 O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Provérbios 13, 11 A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a junta pelo trabalho terá aumento. Estes dois versículos nos mostram que Deus aprova apenas a riqueza fruto do trabalho. Deus não aprova dinheiro ganho de forma errada. Temos um exemplo em Deuteronômio 23, 18 Nesse versículo mostra que Deus não aceita dinheiro vindo de prostituição. Agora o quinto e último para encerrar Cigarro Fumar É pecado por vários motivos. Eu vou ser curto aqui para encerrar. Faz mal à saúde e destrói o corpo que é templo do Espírito Santo. Tudo que faz mal é pecado. Isaías 55, verso 2 Por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Significa dinheiro desperdiçado em coisas que não satisfazem nada. Deus jamais aprovaria o uso de coisa que faz mal à saúde. Como cigarros, bebidas alcoólicas, destruir o pulmão, causar câncer, efisema pulmonar, Vários tipos de doenças, isso não é aprovado por Deus. Algo que não traz nenhum benefício à saúde. Apenas males. Então é isso aí. Na verdade tem mais coisas, só que o vídeo já está com 15 minutos. Tem muito mais coisas que são pecado e que não estão escritas na Bíblia. Mas eu escolhi apenas 5 para que não seja um vídeo prolongado. Já passou de 15 minutos, mas já está bom. Já deu para entender. É isso aí. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva se não for inscrito. E até o próximo.